Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Conforme vocês viram no título do vídeo, hoje a gente vai falar sobre os 15 dias de uso, isso mesmo, do efiderme na pele. Para quem não me conhece, está chegando agora no canal, esse aqui é o vlog da Beta, meu nome é Beta. Eu procuro trazer conteúdos de cuidados da pele que eu realmente uso e compartilho a minha experiência. Não significa que você vai ter aí o mesmo resultado do outro lado, mas coisas que eu acho bacana e interessante eu acabo trazendo para vocês. Então, se está chegando novo aqui no canal, a gente também tem o nosso Insta, que é vlog da Beta. Entra lá e confere que a gente sempre tem umas novidades e vamos direto ao ponto que é sobre esse produto aqui, que é sobre essa pomada que eu estou usando na face para cuidados noturnos. Bom, então eu fui pesquisar sobre esse produto, tem a primeira aplicação, tem 7 dias de uso e hoje a gente está aí no 15º dia. Eu procurei essa opção aqui de produto por inúmeros benefícios, mas o mais importante de todos, sem exceção, é a questão da vitamina A que tem esse produto aqui, tá? Aliás, a vitamina A, ela tem inúmeros benefícios para a nossa pele e eu estava usando anteriormente o Nivea Noite e acabei substituando por ele porque, além de ser bom, bonito e barato, tá? Tem preço nos vídeos anteriores de quanto eu paguei esse produto, ele promete deixar a tua pele mais protegida, ele promete deixar a tua pele com a camada mais grossa. E nesses 15 dias de uso, eu posso dizer para vocês que eu senti uma diferença notável na minha pele. Primeiro, vamos lá, começou o inverno no dia 20 de junho, hoje eu estou gravando esse vídeo para vocês, é um domingo, está 8 graus, eu estou na Serra Gaúcha, está muito frio, então eu pego todas as temperaturas. Eu pego o frio, o calor do dia, porque eu paro para tomar um sol, que é importante, aliás, no vídeo anterior eu falo sobre isso. E agora eu acabei de sair do banho. A gente sabe que o ideal é tomar um banho morno, não tomar um banho quente. Mas, gente, vamos combinar no nosso dia a dia, quem é que toma banho morno no frio, 8 graus? Então, assim, vamos dizer assim, é um pouco de hipocrisia daquilo que se vende também muito aqui na internet. Aliás, eu até quero ressaltar que o tipo de conteúdo que eu faço é para pessoas inteligentes, para mulheres inteligentes, que realmente querem uma experiência de uma pessoa assim como você aí do outro lado, que faz coisas do dia a dia, mas que a gente pode estar buscando coisas e cremes que podem atender a nossa necessidade. Então, eu sou uma pessoa que eu tomo um banho muito quente. Se eu pudesse, eu acho que eu tomaria um banho de praticamente tirar a pele do osso, porque eu gosto realmente de água muito quente, tanto para o cabelo quanto para o rosto. E a gente sabe que não faz bem, né? Então, desde que veio aí as primeiras sensações do inverno, eu vi que esse efiderme aqui, e é isso que eu queria trazer para vocês, que por mais que eu tome o meu banho quente e está quente aqui no meu banheiro, quando eu passo ele na hidratação noturna, parece que ele repõe aqueles nutrientes que eu realmente estou precisando e que eu perco um pouco tomando o banho com água quente. Então, essa é a minha principal sensação nesses 15 dias que eu estou vindo aqui conversar com vocês. Vocês estão vendo? Eu ainda estou com a pele vermelha, porque isso aqui é da água quente. Eu saí do banho, estou vindo aqui gravar o vídeo para vocês do efiderme. E como é que eu faço quando eu vou aplicar? Eu gosto sempre de aplicar um serum antes. Esse daqui, o Hydra Noturno, o Hydra Nutrição do Cronos, tá? Eu testei esse produto aqui no canal. Eu considero esse produto como se fosse um serum, uma preparação para os cremes, na minha opinião e pela minha experiência de uso. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, claro, já passei meus cremes corporais, briri, bororó, estou falando só de rosto, tá? Vou vir e misturo. Quando a gente sai do banho, a pele chega a estar se... né? Porque a água é muito quente. E apesar de cuidar da pele, eu sei que é importante a água não ser tão quente. É, gente, impossível tomar banho frio no inverno. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que tentar recuperar o tempo perdido. Então, quando eu já passo esse produto aqui, como ele é um serum, ele já é absorvido 100%. Já a pele vai puxar já todo aquele produto para repor a hidratação na pele. Aí, o efiderme, tá? Essa pomadinha muito boa de vitamina A. Quando eu passo ele assim, ele tem a sensação que ele vai ser bem concentrado, tá? Mas ele é arado. Esse creme, ele é meio arado. Então, o que eu faço? Vou botar aqui, tá? E vou espalhar no meu rosto, ó. Tá? Não esquece do pescoço. E vou passar aqui. Quando eu passo, tá? A sensação é que a pele, ela tá bem protegida. Ó, ela fica pegando um pouco, mas logo a pele absorve. E não é necessário mais do que um dedinho que vocês viram aqui que eu apliquei. Não tô pronta? Essa pele, esse creme, essa pomada, ela vai agir durante a noite. Ela vai restaurar a minha pele. Ela vai fazer aquilo que ela precisa fazer. Que é trazer todos os benefícios de vitamina A. E no outro dia a pele acorda linda e maravilhosa. Então, pra ir terminando aqui só esse vídeo aqui, porque tá muito quente, como eu disse, tomei bastante, um banho muito quente e tal. Não esquecer de hidratar os lábios, ó. Bem hidratado pra não ressecar aqui no inverno. E tô usando esse serumzinho aqui, ó, da Natura. Una para as sobrancelhas. Aliás, eu tô devendo um vídeo pra vocês sobre esse produto aqui. E vou passar aqui nos meus cílios. Tá? Então, eu tô praticamente... Praticamente não tô pronta com essa minha pele aqui. Então, nesses 15 dias eu posso resumir pra vocês que, com a chegada do inverno... Vou fazer as minhas considerações daqui a 30 dias pra vocês. Para inverno, ótimo, beleza. Porque ela te dá uma sensação que ele faz uma camadinha, que ele deixa tua pele mais grossa e tua pele mais hidratada. Ótimo pro inverno. Posso dizer pra vocês esses primeiros 15 dias. E daqui a 30 dias a gente volta pra falar sobre esse produto aqui. Se vocês já usaram o efiderme ou qual o creme noturno que vocês estão usando aí do outro lado... Até pra trazer dicas pro canal, pra gente trazer novidades de creme... Deixa nos comentários que eu vou adorar saber. Espero que vocês tenham gostado aí da minha resenha. Acompanhe os vídeos no canal aqui. A gente tem vídeo todos os dias. Um super beijo. Que vocês tenham uma semana abençoada, cheia de coisas boas na família e no trabalho. Que também é muito importante. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.